O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. No Brasil, a doença afeta 2 milhões e meio de pessoas. Essa é uma doença silenciosa, o que faz 9 em 10 pacientes não perceberem a ameaça à visão. Por isso, a Sociedade Brasileira de Glaucoma lançou uma campanha de conscientização. O glaucoma é uma doença do nervo óptico. O glaucoma sofre, na maioria das vezes, por um aumento da pressão intraocular. E por ser o nervo óptico uma estrutura que não tem como reverter, não tem como regenerar, o nervo óptico não regenera. E a perda dessas fibras do nervo óptico causa uma lesão no campo visual que é irreversível. A prevalência do glaucoma é maior a partir dos 40 anos, atinge seu pico em torno dos 70, 65 a 70, mas ele aparece em qualquer época da vida. Existem bebês que nascem com glaucoma, é o glaucoma congênito, então é uma forma seríssima de glaucoma. Existe o glaucoma juvenil, que aparece entre 15 a 25 anos. E existe o glaucoma secundário, que é aquele glaucoma que não tem relação com idade, é causado por algum fator externo, por exemplo, o uso de corticoide. Esses remédios que a gente usa para alergia, para asma, eles podem aumentar a pressão do olho em pessoas susceptíveis. Então, acontece em qualquer época da vida do indivíduo. No entanto, para a nossa satisfação, a gente sabe que hoje em dia a gente consegue tratar muito bem o glaucoma. A gente não consegue prevenir, a gente não consegue evitar. Mas o glaucoma, sendo tratado de forma correta, ele para de evoluir e aquela lesão não causa cegueira. Mas precisa chegar no oftalmologista para a gente identificar e iniciar o tratamento, que é muito eficiente. Por conta disso, a Sociedade Brasileira de Glaucoma está fazendo essa campanha, lançando esse vídeo, que a gente inclusive vai mostrar agora para quem está em casa. A visão é um sentido muito importante na construção de nossas memórias. Lugares inesquecíveis. Pessoas que amamos. Mas isso pode se perder silenciosamente. Conhecer e acompanhar sua pressão intricular pode fazer toda a diferença. Procure um médico oftalmologista. Qual é a importância, qual é o objetivo dessa campanha, doutor? Existem dados do SUS mostrando que somente 6% da população assistida vai no oftalmologista regularmente. Então, isso é muito pouco. E como a gente tem claramente a noção de que a gente consegue evitar a cegueira pelo glaucoma, a gente tem que chegar ao paciente, ao indivíduo, mostrando. Ei, tem essa doença aí. Você pode ser portador. Procure ter um oftalmologista. Então, a gente achou um jeito, digamos assim, para mostrar isso através do cinema. A arte visual mais amada do mundo é o cinema hoje em dia e que o portador de glaucoma pode perder. Então, a gente, nos cinemas, está mostrando esse filme. Vai ser do dia 7 ao dia 15 de dezembro. Nos cinemas de todo o Brasil, silenciosamente, que é o nome do filme. E o objetivo é tocar as pessoas. Ó, procura ter um oftalmologista. Pode ser que você tenha uma doença aí que está nem sentindo. E aí, a gente consegue tratar e evitar a cegueira pelo glaucoma. E o vídeo mostra, né? Usa um efeito ali, escurecendo a tela a partir das bordas. É isso que quem tem glaucoma vê? Isso. O glaucoma, ele é dificilmente perceptível pelo paciente porque ele começa da periferia para o centro. E nessa periferia, a gente não usa no dia a dia e o paciente só começa a perceber quando começa a esbarrar nas coisas. Bater numa prateleira, bater no carro, na pilacha do prédio, bater o retrovisor do carro quando sai da garagem. Isso aí é um sinal que tem alguma coisa errada. O triste é que quando esses sinais aparecem, o nervo óptico já está 60% perdido. Então, a gente já começa a corrida atrasado. E o que a gente quer, Aldo, é que o paciente chegue no consultório antes que qualquer lisão esteja instalada, porque a gente consegue iniciar o tratamento e evitar a cegueira pelo glaucoma. E, finalmente, doutor, esse tratamento está disponível no SUS? Todo o tratamento do glaucoma, toda a cadeia de tratamento, desde o colírio, passando pelo laser até cirurgias, é disponível no SUS. O paciente não precisa se deslocar para outros estados. O paciente não precisa sair da sua cidade para ser tratado. Existem ainda alguns estados que fornecem os colírios necessários para o tratamento. E a SBG está estimulando um tratamento novo, a base de laser, chama laser seletivo para o glaucoma, que pode substituir, em alguns casos, o tratamento com colírio, dando quase 6 anos de pressão baixa, sem precisar ficar pingando colírio. Lógico, o paciente tem que fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento é feito pelo SUS, mas o paciente fica extremamente controlado, sem evolução da doença, por quase 6 anos, sem precisar ficar pingando colírio. Então, nós temos acesso ao tratamento.